Arriba e butna, como o mestre aguardo partir, esse proiecto aqui tem uma duração enorme, um proiecto como o mestre Tauatata, seis luna, Tauatatim, mais de um ano e meio de tardança. E aqui não é hora e não, bota raya, um contexto de ministro que o Tavisa, tem ainda, não há pônei but, mas sobra como o mestre vai lá ainda, se há causa problema no país Aruba, até ora ele vai dar uma but. Mas, senhores, nos torpor acorda que na altura de Tauatatão, é tempo e não tem problema com a minha companhia aqui, de qual o homem trajado não está compreendendo o mestre de Dewey, não está compreendendo o holandês, a dizer que há buraco, baixa de botão para louco, e isso é hora e não, o qual está acabando de utilidade, e isso é problema, problema grande que não aceita, e é o mar que vai pagar. E a pergunta agora está queda, quem está pagando para o dano, não há que possar que não está dano? E o ministro indicou que a verdade, em certo momento, é ProSinca, então tem problema de liquidez, e pese a causa tardança de o dano, e o mestre de dewey, não há ofta stop o projeto, de ProSinca, ofta larga outro gêne, cabe o projeto, mas depois decidiu que a ProSinca, cabe o projeto, mas já que o outro gêne, com a bet, a bet, doble de Epreis e ProSinca, mas senhores, ProSinca, tem um ganho de bet, para mitar de Epreis, mitar de lo qual, que o dewey apone, e agora, se uma companhia está tem problema com liquidez, convém, e porcá vacune, de onde ela ralhe, para sobratinho indicacionam, que o dewey, com a placa de pueblo, acaba o projeto aqui, e não está ProSinca, de maneira mais certa, mas senhores, essa é a pergunta extra, qual vai agora, e o segura, para o mandatário? Pois, aqui é agora, e o segura, de contesta, com a nossa área, de o mandatário, de o caso de ProSinca, onde a companhia, e o segura, que aqui, na Aruba, tem que ir investigar, com a coisa aqui, a Biden outro, foral, para sobratinho, que não tem um diretor, pois, ainda não tem pôr, que 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 não tem a palavra, e se tem que ir, agora, dewey, a gente, correctamente, ou, a neglisar, de atender, que é assunto aqui, de maneira mais certa, pois, é dia, nos delante, nos lhe, mais perguntas, de vez aqui, e, claramente, é o mandatário, de finanças, também, tem que ir, agora, uma aclaração, se a companhia, aqui, acúmpli, com a lei, de belastro, se afnou, foral, mas, o governo, já, agora, de contratar, companhia, mas, isso, para, por, duna, é o melhor, exemplo, que tem. Você pode, se tem, um sumo específico, a princípio, senhora, não, esse, não está, algo, quando, você, nos apontra, a riba, nos apontra, também, quem, agora, queda, encarga, não está, em maneira, Gary, me sou, Miguel, carico, pero, maneira, me, te, vuelvo a mencionar, está, assim, aqui, não, é companhia, tem, câmara de comércio, não tem, um, diretor, desde, aqui, está, algo, roupa, estranho, foral, para, para, quem, está, para, responsável, que, quem, é, pergunta, vai, está, também, quem, deu, e, apaga, passou, aqui, den, ora, nos aponta, e, ministro, avisa, que, não, manda, turcos, para, pagos, finanças, que, men, finanças, e, orinan, o, mestre, a, se, pago, pois, se, orinan, ministro, eros, quem, lo, tem, vai, explica, nos, quende, a, raya, pago, e, se, aqui, tal, tem, mar, de, raya, pago, pa, saque, pa, kiko, e, informação, non, ora, cambia, den, camara, de, comércio, manera, com, mestre, tá, itapassa, tur, outro, companhia, aqui, na, ruba.